A verdade é que ninguém sabe o que acontece às frutas e legumes antes de chegarem às suas mãos. A moquina é o primeiro desinfetante alimentar recomendado por todas as frutas e legumes. A moquina faz todo o sentido. A verdade é que se pensar em tudo o que pode acontecer às suas frutas e legumes antes de chegarem à sua mão... A moquina faz todo o sentido. Proteja a sua saúde e da sua família com a moquina, o primeiro desinfetante alimentar recomendado por todas as frutas e legumes. Produzido a partir do sal de cozinha, a moquina identifica e elimina os germes e as bactérias, deixando as frutas e os legumes mais limpos. E já está tudo moquinado? Sim, filho, tudo moquinado. A moquina faz todo o sentido.